Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o ID, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra quase nesses quatro anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda. Mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. E por exemplo, isso levou o impulso no podcast que abriu um inquérito da presidência da república contra mim. Até isso, nos Estados Unidos, eu ponderei, porque eu estava... Não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, ok? A Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos por causa do contexto sensível que a gente se encontra, com gente maluca à direita e à esquerda. Do tipo assim, é o líder do país. Goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele está com uma autoridade...